Oxi, quem jogou essa lanterna, mano? Um demônio Salve, cambada! Começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez mais um joguinho de terror aqui, velho Joguinho aqui de um palhaço no metrô É, só isso mesmo Palhaço do metrô aqui, velho Não sei nem o que a gente tem que fazer, cara Vamos lá Já jogaram... Eita, zoada do cabrinho Não, pera aí Já jogaram uma lanterna aqui pra nós, velho O que é isso aqui? Tem uns dólar Vamos pegar uns dólar aqui Oh, cheio de dólar, velho Nem que fosse assim mesmo, na vida real O cara sai na rua e já encontra uns dólar Vamos lá, tô no metrô aqui, cara Olha só o trenzão passando lá, uma zoada do caralho, macho Uma zoada da porra Vamos entrar aqui Ué Ih, será que tem que... Que nem na vida real mesmo, vai ter que comprar um ticket, velho Pera aí Compre aí Compra Aê, mano, ó É isso aí Ui, caralho Filha da... Susto da desgraça, macho O palhaço veio do nada, velho Já, palhaço Já? Ui, caralho Nem começou o jogo ainda, cara Tenha calma, meu nobre Pra que essa violência, rapaz Vamos pegar uns dólar aqui Acho que eu preciso de 4 dólar pra comprar o ticketzinho pra abrir ali A catraca Fabi a catraca Catraca, catraca Cratraca Pronto Acertei Vai, compra aí Boa Agora é só abrir a cratraca Abre Aí abriu, ó Boa, galera Beleza, estamos aqui já dentro do metrô aqui Olha lá, ele, ó Porra, passa toda hora, velho Que é isso? Bora Sobe, cara Ué Sobe, amigo Oh, meu Deus Olha isso, velho Não quer pular Sobe, filho de rapar... Aê, boa Agora vamos lá Vamos tomar um suquinho aqui, ó Um funta Funta Os caras... Os caras é foda O que os caras colocaram? Funta Agora eu vi, viu Foda, na moral, viu, velho Funta Beleza, vamos pra onda aqui, mano Agora Tomar cuidado que o patati vem danado ali, velho Pra pegar nós Vamos lá, vamos seguir aqui Ó Ó o escuro que tá lá embaixo, macho Eu vou descer, vamos lá, vamos lá Seja o que Deus quiser Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vamos lá Poxa, é cheio de quadro aqui Com as cadeiras aqui Mais dólar Opa E essa música, velho Essa música de que vai dar merda Mas não tenho, não Beleza Tem alguma coisa pra cá Nada, nada Só achei um dólar ali mesmo no chão E aqui Um bancozinho Fire Departamento Isso tá em Deep Donut Block Beleza, eu entendi, entendi Tá falando de um apartamento Ou de alguma coisa Feito com bloco Alguma coisa assim Tá um lixo Jogue lixo no lixo Isso aí Vamos lá Vamos seguindo Não pode vir pra cá não, velho Que merda, hein E essa música, velho Essa música de que vai dar merda Mas não dá merda, velho Opa, a lanterna começou Eita, caralho Oxi Falhaço, me matou, velho Eu nem vi Agora tem que vincar de novo Pegar o dinheiro Comprar um ticket Ô raiva do caralho Pega aqui E boa Compre o ticket E boa Aqui abre Não, precisa de uma chave E aqui Também precisa de uma chave Ah, vai Mesmo não Jogo de terror com porta aberta Você vai achar Já, já Aqui é tudo fechado mesmo, mano Esse joguinho é o caralho mesmo Cheguei em uma sala aqui, hein Ó, sala escura Acho que eu não tive aqui não ainda, hein E aqui Tá com cadeado, mano Preciso de alguma coisa pra abrir Ó lá, 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 lá Você viu, mano? Olha ele, ó Batati Opa, batati Foi embora, foi embora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Devagar, devagar Muita calma nessa hora Cadê ele? Sumiu, desgraçado, mano Cadê esse filho de rapariga? Sumiu, filho da peste, mano Foi pra onde? Porque veio aparecer de trás Ai, sai, sai Eu falei, eu falei Sai daqui, sai, 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 mano Sai Pula Pula Pula, pula Vai, 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 vai Pula lá, lá Tá vindo, tá vindo Corre Pernas pra quem te quero Vão, vão, vão Tá vindo, tá vindo, galera E agora, velho Agora deu ruim, galera Agora lascou, meu irmão Agora lascou ele Ó, ele corre Parece o Coringa, mano É o Coringa Calma aí, Coringão Calma, satanás Esse bicho não vai parar de vir, não Pera aí, velho Pera, meu amigo Calma, meu caro Calma Liga a lanterna A lanterna falhou, galera Eita, carai Deu ruim agora Deu ruim, galera Deu ruim Rezem por mim, viu Deu ruim agora, velho Agora já era Ó, já era, velho O bicho não sai de mim Sai, cacete Ô, mano, a desgraça Pula pra isso Sai, rapaz Vai, enjôo do cão, mano Sai E ele pula, é Ó, xixi É, voltou, velho Pula Vai, rápido Eu vou ter que dar um jeito De fugir desse filho da peste Pera aí Vou tentar dar um olé nele, olha Vou fingir que vou pra cá Não vou Vou pra cá Olha, sai de mim Filho do cão Ô, caba enjoado do satan... Vai, pula Ó, mano, não sai Não, não Já, agora já perdeu a graça Toma a desgraça Pera, o cara não... Cadê? Vai de novo Ê, desgraça Lascou Sem sair daqui Ô, mano Tá tudo escuro, velho Aí você corre, cão Corre Vai, pula É, agora... Agora já era, galera Agora já era Não Olha lá, eita caralho, velho Passou raspando aqui em mim, velho Tá, porra Não pegou agora porque não quis Vamos Siranda, sirandinha Vamos todos sirandar Vamos dar a meia volta Volte e meia Vamos dar Eu vou entontar o palhaço Até ele cair Vou entontar esse filho da peste Vai ficar tonto, misera Siranda, sirandinha Vamos todos sirandar Vamos dar a meia volta Volte e meia Vamos dar O anel que tu me deste E se quebrou E eu não sei cantar o resto da música Não Corre Não, 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 não Ô, mano Ele não para, não Ô, palhaço Não pagou, não A catraca ali, velho Ô, seu ladrão Ele não Ladrão safado Passou sem pagar a catraca, mano A cara do bicho, ó Cadê? É o coringa mesmo, galera Sai, coringa Oxi Ih, agora Sem saída Já era Ô, mano Agora perdeu a graça já Sem brincadeira Como é que eu vou fugir desse cão? Ô, não, não Aí foi O cara tava de costas Como foi que ele me matou Beleza, peguei uma chave aqui, mano E o Sei lá do cacete Quer dizer, eu não sei ler inglês, mano Vamos seguindo aqui, cara Consegui pegar uma chave ali Tem um lugar aqui, velho Que isso? Tem uma bateria? Tem uma bateria, mano Peguei Tem uma gaiola aqui, velho Olha o coelho, galera Tem um coelho Olha o coelhinho, velho Tá cheio de sangue ali, coelho O que é isso, coelho? Eu vou ter que soltar o cochado, velho Peraí, eu vou ter que arrumar um jeito de soltar esse coelho daí Peraí Vamos lá Vamos seguir aqui Tem alguma coisa aqui, velho? Sai, filho do cão Sai, 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 mano Sai Eu vou ter que dar um jeito de fugir desse cara aí agora Cadê? Vai pegar, ó Olha a música, olha a música, velho Ah, sumiu, velho Aê, caramba Fugir, fugir, hein Bora, 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 bora Abre aqui, mano Aê, galera A chave era daqui, velho Boa, boa Cadê ele, mano? Abre aí Ué, trancado, meu desgraça, viu? Deixa eu achar outra chave pra cá Abriu Boa Tem alguma coisa aqui? Tem nada, tem nada Volta, 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 volta E agora? As coisas estão se desembolando, galera Vamos lá Abre Ó, lugar novo aqui, velho É, lugar novo Acho que eu não estive aqui não ainda, hein Vamos lá, vamos lá Abre aí Deixa eu ver Ah, isso aqui deve ser Ah, galera Deve ser a saída aqui, velho Eu tenho que achar uma chave pra cair fora daqui, ó Por aí, ó Agora é uns bagulhos tudo parecido, velho Pra eu achar isso aqui vai ser difícil, viu? Ó, tem como entrar dentro do metrô Beleza Eu preciso também achar uma chave pra entrar dentro do metrô Ô, complicação do caramba, viu? Ó, trancado aqui também Mas, rapaz, isso aqui vai ser difícil, viu? Mas vamos lá, galera Vamos à luta A gente consegue Ou não também, né? E agora? Entra aí, entra aí, caramba Vai, 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 vai Fecha, fecha, fecha Boa E agora? Ó lá, aí Mano, velho Corre, corre, corre Ó o trem Me ajuda aí, trem Para aí, trem Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe O cara parece que tá se arrastando, velho Não corre Vai, caramba O paiasso vai pegar, velho Boa Fecha E agora? E agora? Ó, boa, galera Aquele negócio Aqueles negócios que cortam, tá ligado? Esqueci o nome Alicate, sei lá Dá pouco o meu nome Acho que dá pra quebrar aquelas correntes lá, velho Abre aí Tá vindo a carreira do bicho Vai, corre, corre, corre Sai, 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 sai Abre Agora é o seguinte, galera Eu acho, se eu não me engano É aqui, ó É pra cortar isso aqui Ai, não Ah, velho O paiasso tá aqui, velho O filho do rap Não, na moral Vai, vai, vai Corre, corre Boa Vamos tentar dar uma olhada nesse bicho Ó o trem, mano Para aí, trem Ô, meu Deus Ó lá, ilha Voltou Boa Agora vamos ver se dá pra fazer nossas paradas, né Vamos lá, vamos lá Chega aqui Cadê? Cadê? Aqui, mano Aqui, ó Vai, quebra aí É isso, galera Boa, vai, vai Aí, ó Ó lá o paiasso lá Sai, filho do... Ave Maria, mano Dá uma raiva do cão, velho Vai, pula Pula, cara Aí, ó lá Tá vindo, velho Vai, 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 vai Boa Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Caramba Eita, porra, o que é trem, mano Toda hora Tu é dojo, velho Tá desgraçado É um hino e um vinho, ó Vai, desce Agora é o seguinte Eu abri aqui, ó Ó, tem a chave Boa, peguei a chave A chave Zitkey Deve ser a chave da saída, velho Agora pra eu me lembrar Onde é que tava aquela saída, mano Será que era aqui? Não, aqui eu já tive, né Aquele lugar que eu vim Mas bora, bora, bora Tô nem aí, ó Tem isso aí, será que abre? Olha Ah, galera Então a chave não é da saída Dessa porta aqui Abre Boa Vamos ver aqui o que é que tem O que é isso aqui, mano Um gerador Dá pra fazer alguma coisa Dá pra fazer nada aqui, ó Ó, o que é isso aqui tem? Ó, vou mexer aqui nos botões Só vamos Quebrei Quebramos, pô, não sei que dias graças eu fiz aí Só sei que eu mexi nos botões E quebrou alguma coisa ali Abre Boa Chega aqui, acho que dá Ah, rapaz A porta Eu lembrei agora Vai, caramba A porra tá bugando aqui, velho Aqui, ó Pega a chave Beleza Ah, rapaz A chave do negócio lá do coelho, cara Da jaula do coelho Vamos lá, vamos lá Salvar o bichano Eu já tinha até esquecido do coelho, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Salvar o coteado Já tava até me esquecendo do bichinho, mano Cadê? Deve ser por aqui, né? Não, caramba Tô aí com medo do palhaço vir de novo Eu vou descendo em qualquer lugar aqui, velho O coelho tava lá embaixo Eu vou descer aqui Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá o bicho, ó lá o bicho Calma, vamos passar tranquilo Era aqui, ó Será que é? É aqui mesmo Vamos, 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 vamos Abre aí, abre, abre Bora, bora Peguei o coelho Peguei o coelho, galera É agora, hein? Essa é a hora Essa é a hora, rapaziada É agora que a gente escape, hein? É agora Partiu Ah, não Ah, não, mano Volta, volta, volta Sai, pai, sai, mano Sai, deixa eu ir embora com o meu coelho O que é que você quer com o meu coelho? O bicho não lhe fez nada Fica tranquilo Por acaso você é o Julius Pai do Chris O Julius, pai do Chris Que ele tem medo de coelho, né? Você não é o Julius Então deixa o meu coelho quieto Aqui, ó Essa vai ser a saída, velho Boa Tá lá, meu parceiro Fugir com o meu coelho Ó lá o bichinho, ó, brincando Ó, coisa linda Então é isso, rapaziada Muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Aqui do joguinho de terror Com o palhaço Com o coelho Com o metrô Com os trens Então é nóis Muito obrigado por ter assistido E até a próxima, hein? Se gostou já sabe o que fazer Deixa o like Se inscreve no canal E fui Tchau Tchau Tchau